O estudo do Diese revela que das 330 negociações salariais analisadas, 85% tiveram ganhos acima da inflação. Para se ter uma ideia, só os reajustes concedidos aos bancários injetaram 8 bilhões e 700 milhões de reais, enquanto os metalúrgicos do ABC acrescentaram mais de meio bilhão de reais na economia. O que o movimento sindical tem conquistado nas negociações coletivas é preservar o poder de compra dos salários, a totalidade consegue preservar, ou seja, consegue fazer com que o salário do ano de 2013 seja maior do que de 2012, de 2012 maior do que de 2011, e isso é a luta sindical. Os empresários investirão se eles olharem que vão ter para quem vender. Vão ter para quem vender se as pessoas estiverem ocupadas, trabalhando e com salário. Portanto, ter uma boa dinâmica econômica é resultado de ter um mercado de trabalho vigoroso, que é o que nós temos hoje no Brasil, em grande parte resultado da ação sindical que luta por melhores salários e melhores condições de trabalho. Se nós juntarmos que no segundo semestre tivemos bancários, petroleiros, metalúrgicos, eletricitários, a massa salarial acrescentada é bastante grande. É uma riqueza que as empresas geram e que nós pegamos um pedaço transferindo para salário, o outro fica como lucro do empresário. O Diese acredita que em 2014 a economia estará melhor que este ano e uma das explicações está na realização da Copa do Mundo em julho. Do ponto de vista da inflação, provavelmente teremos uma taxa de inflação um pouquinho menor, esperamos, do que a de 2013, portanto isso é uma vantagem. E sendo um ano eleitoral, tem uma vantagem que a atividade econômica deve ser mantida, ou seja, os governos, o governo federal, os estaduais, devem ter todo um movimento de manter o investimento e manter consumo. E a própria campanha e a Copa vão gerar atividades econômicas também adicionais. Isso tudo leva a favorecer o nível de atividade econômica. Então, é complexo pela atividade política, mas pode ser favorável do ponto de vista econômico. Uma inflação menor e uma dinâmica econômica um pouquinho melhor.